Música Que ninguém é melhor do que a Dani Serpa Pra nos falar sobre as tendências de maquiagem Agora pra primavera e verão Todo ano muda alguma coisa E qual é a grande novidade Dessa primavera e verão Essa primavera e verão vai estar com As maquiagens seguem muito iluminadas É um gosto muito natural A pele muito limpa, hidratada Bem corrigida Mas muito iluminada Com bastante brilho Aquele brilho saudável De pele saudável E as cores que vai se usar São cores de boca Nudes, os rosas Clarinhos Bastante gloss Que não se... Ah, se vendo E que não talvez mais se vendo no inteiro Porque os papons estão com mais mate Muito mate Agora não Agora pode colocar um mate Mas bota um gloss por cima E delineadores também Gráficos Vários desenhos Por que são delineadores gráficos? Não são aquele gatinho tradicional Um traço mais reto Mais anguloso Mas pode ser quadradinho na ponta Não precisa ser aquele gatinho tradicional Que tava se usando E daí delineadores coloridos Também vai se usar muito São as cores de delineador Que tu acha que dá pra costar, Dani? O azul tá se usando bastante Vai se usar bastante Verde também São cores que super combinam com o verão Com a cara do verão, né? Isso aí E Dani, o que a gente vai ter pra hoje? O que vocês prepararam? Hoje assim Eu fiz uma maquiagem Bem iluminada Com uma sombra cobre Que foi vista no desfile Do São Paulo Fashion Week Da água de coco E com um gloss bem neutro Eu também fiz um outro look Na mesma menina Com um batom laranjão Que também pode ser uma aposta Pro verão Que as cores fortes também se usa Mas dá pra combinar Esses dois estilos diferentes de batom Com essa mesma sombra Então em termos de batom Tu acha que vale mais a pena apostar Mas nos tons mais pastel Mais pastel Mais nudes, bocas Com bastante gloss Dani, e pra nós finalizarmos A sobrancelha O que que vem? Qual é a tendência Pra sobrancelhas? Eles falam muito em sobrancelhas escovadas Assim, arrepiadinhas pra cima E tal Continua assim O mais natural possível Mas o que? Pode passar o lapisinho Deixar mais esfumadinho Um lápis múti Como se fosse um fio Como se fosse um fio Mais natural possível E é direto da Dani Serra pela Estetique Que o Felipe hoje Vai nos mostrar o penteado de noite A tendência já Pra primavera e verão Não é? Isso, próximas estações Pois é, eu não sei nem se a gente tem Comentado esse cabelo aqui Porque ele tá tão maravilhoso O que que O que que vem por aí? Todo esse romantismo Felipe? Agora Vai ser tendência muito Entre as noivas O cabelo Mais solto Com um ar mais espojado Mais livre É uma maneira de personalizar mais Ficar mais a cara da noiva Do que ela procura A gente pode prender mais a frente Fazer um semi-preso E trabalhar num Mais espojado Descontraído A parte de trás do cabelo E dar esse efeito de Como se fosse uma trança Um coque grilo Não, isso aqui gente É um cabelo natural Ideal Agora Se essa noiva Não tem esse cabelo maravilhoso Faz o que? Ah E quer fazer esse penteado Tem como fazer Tem como fazer Num cabelo mais curto A gente pode trabalhar Mais solto também Mesmo curto E se não for o caso Da noiva Que quiser colocar Uma faixa maior A gente aplica também Bom, como vocês podem ver O Felipe é um craque Quando se fala Em penteado Sempre que a gente fala Em penteado Aqui na Dani É o Felipe que aparece Né Felipe? E o bacana É a noiva vir Fazer o seu teste Não é? Pra se sentir mais à vontade Pra se sentir à vontade Bem segura No dia dele Isso, pra gente ter contato Com o cabelo Pra saber Pra não chegar De alguma surpresa Saber como é Que o cabelo se comporta Isso Isso aqui tem que durar Até o final da festa Exatamente Até o outro dia Até o outro dia Obrigada Felipe